E aí, eu já vou, quando você for aqui na banheira aqui, não estarei um pouco, não fala assim, boy. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.